Vou tirar os sapatos altos na estrada e, sem descer dos saltos, vou fixar os pés na mãe-terra. Dizer adeus às armas e partir para a guerra, aprofundar os passos bem firmes no sol para não me tornar supérflua ou superficial, ir apelando ao bom senso comum, universal, e como tal hoje tenho ao meu lado na trincheira um sábio senhor, partilhamos da poeira, da poesia e da mesma dor, procuramos a explosão de uma bomba interior, mas com palavras, sem nos tornarmos armas ou instrumentos, kamikazes, terroristas, contrabandistas, extremistas, especialistas do poder e do fazer-se sofrer, nós procuramos simplesmente a explosão de uma bomba interior, mas com palavras, por vezes tão bélicas e fatais, porque tanto podem ser cravos como granadas intemporais. Vou pegar nessas armas e partir para a guerra, com uma abelha que ferra ou uma mulher que berra, com os olhos cheios de raiva, fixados na hipocrisia internacionalizada, na corrupção globalizada, nos sonhos roubados, na imposição de que só temos dois lados, na manipulação televisiva e no povo sentado, privatizado, no seu atrelado, a falar sobre o Estado, que não é mais do que o seu próprio Estado, porque não é lá em cima que fazem a crise uma bomba interior, a lambeira ferida para que cicatrize, pois, o sangue continua a escorrer e com juros, então pagamos a dívida para esquecer, para atenuar a dúvida, retribuir a dádiva daquilo que nos é imposto. Eu entrevenho com palavras e linhas tortas, em direito o peito, enquanto procuro inspiração, boceios, enfrentam os boços. No fundo do poço se encontro rascunhos, arregaço as mangas, chego os punhos, construo uma bomba poética, faço terrorismo literário, numa vontade sublime ou senil, não querer ser mais um número em mil, pois, I have a dream, and yes, I can, yes, I can, yes, I feel, I feel, porque se não sinto o sistema, só estou a agravar o meu próprio problema, com uma mulher cega, surda e muda e que deixa de ser anarca, porque arca, com as consequências do norte ao sul, do sul ao norte, e cujos espaços não a tornam mais forte, e já não sabe o que fazer, mas sem desta terra a sua, talvez já faça o suficiente, porque sua e transpira contra a corrente, com a ilusão de ter a sua história em mente, foi escrava, serva, na era colonial, foi máquina, num mundo industrial hoje, é vassala da rapidez digital, mas leva sempre na viagem, na bagagem, as palavras a brotar em flor, e a procura da explosão de uma bomba interior, e a procura da explosão de uma bomba interior. Boa noite, bem-vindos ao Alice na Cidade, Ciências Sociais, Rap e mais. Hoje vamos ouvir as bombas interiores de Hesbo, LBC, Jackson Soulja, José Craveiro e convidados, e Mossoró, Freestyle, Boa Aventura, Sousa Santos, Minda Guevara, e mais as bombas de O Gringo Sou Eu, com Favela 31, e ainda a banda Linha Abissal. Somos criadores, vamos curar as nossas feridas, voltamos já. Voltamos já. Obrigada. 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 Obrigado.